Bom dia, André. Boa tarde, lideranças. Quero saudar aqui essa mesa, a bancada de advogados e advogados indígenas. Eu sou Ivo Marco Xilá de Roraima, atuo há pouco mais de cinco anos como advogado do Conselho de Roraima. Nosso cacique, o Adano Edinho, está ali, traz o espírito do movimento indígena de Roraima. É uma felicidade participar dessa mesa com os colegas, mais uma vez, trazendo algumas informações, cacique, lideranças, sobre o marco temporal. Mas precisamos entender muito mais do que isso. O Estado brasileiro sempre é o Estado que viola os direitos dos povos indígenas. Nós mudamos de governo, mas as forças extremistas, radicais, genocidas, continuam aí no Congresso Nacional. Isso fica bem claro. Nós mudamos o governo, mas não mudamos o Congresso Nacional. A maioria está aí, pode inclusive pedir o impeachment do presidente Lula. E nós temos que ter nas nossas cabeças que daqui a dois anos e meio, por aí, vai mudar de governo de novo. Mas essas forças no Congresso Nacional continuam trabalhando, como o doutor Edinaldo trouxe. Nós derrubamos o marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que eu, o doutor Eloy, o doutor Samara, a doutora Cris e outros colegas advogados indigenistas, fizemos a sustentação oral. Falamos aos ministros do Supremo Tribunal Federal que o marco temporal é uma grande mentira, é fake news. Não existe nenhuma previsão no texto da Constituição. Mas o que os senadores, deputados que não gostam dos povos indígenas, têm ódio aos povos indígenas, fizeram? Pegaram 490, transformaram em lei 14.701, barra 2023, colocaram o marco temporal, foi enviado ao presidente Lula, ele vetou. Os vetos foram derrubados mais uma vez pelo Congresso Nacional e aí promulgaram, publicaram a lei. E essa lei está valendo. Tem muitas terras indígenas, inclusive lá no meu estado de Roraima, que os ruralistas, fazendeiros, deputados, senadores, governadores que apoiam o marco temporal, eles agora estão usando a lei para peticionar nos processos. Quer dizer, eles já estão movimentando os processos para dizer que existe a lei no Brasil que fala do marco temporal. Então, a lei passou, está valendo, e ainda nós não temos nenhuma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. O ministro que relata os processos que a PIB e as opções indígenas entraram contra essa lei, ainda não foi despachado pelo ministro Gilmar Mendes. E existem muitas ações, inclusive os ruralistas, os partidos, inclusive que vão estar nas comunidades, os territórios, PP, PL, União Brasil e Republicanos, essa bancada ruralista, eles entraram com a ação no Supremo pedindo que o Supremo declare a lei constitucional. Quer dizer, para que o Supremo fale que essa lei está de acordo com a Constituição. E, em contrapartida, nós entramos, a PIB, dizendo que a lei é inconstitucional. Quer dizer, não está de acordo com a Constituição. O que foi feito até agora? Nada. E o que nós vamos agora pensar e estudar? É nós, advogados indígenas, as organizações indígenas, base da COIAB, no meio dos seus advogados, a própria COIAB, ingressar nesses processos, fazer incidência no Supremo Tribunal Federal, para dizer que precisa de uma decisão eliminada do Supremo Tribunal Federal para declarar essa lei inconstitucional. Porque o Supremo já decidiu que o mar temporal é inconstitucional. Mas essa lei, parênteses, não traz só mar temporal. Traz outras violências. Por exemplo, como não consulta as comunidades indígenas para construir bases militares, empreendimentos e tudo mais. Viola o direito à consulta. A própria discussão, a aprovação dessa lei, viola o nosso direito à consulta. Que é garantido lá na Comissão Menor, como o doutor Ednardo falou, da OIT. Entenderam? Então a gente precisa se articular. Mas, para finalizar minha fala, lideranças, que eu costumo falar aqui, para demarcar nossas terras indígenas, não falta dinheiro, meus caros advogados. Não falta. Só para vocês anotarem, eu acredito que as lideranças de todos os estados da Amazônia brasileira estão aqui ouvindo. E lá em Rorai nós temos esse acompanhamento e essa incidência de estratégia jurídica política também. Só para vocês terem uma ideia de quando o presidente Lula assumiu. O que ele já fez até agora? De dinheiro. O que ele anunciou? Número 1. Crédito Rural. O presidente anuncia plano safra. 364 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho de 2024. Dois. União e que a construção do governo lança um novo parque de 1 trilhão 700 bilhões de reais. E vocês sabem quais desses recursos vai para o estado de vocês para causar impacto? Construir ferrovias, rodovias, hidrelétricas e outras coisas mais? Só lá no meu estado de Roraima são 28 bilhões 600 milhões de reais. E nós falávamos com o presidente Lula lá na Casa Civil que se ele está anunciando dinheiro vai causar impacto nas nossas terras indígenas. Vão ocupar as nossas terras indígenas alargando as terras indígenas inclusive com grandes lagos de hidrelétricas e tudo mais. E isso a gente precisa acompanhar. Outro. Três. Fundo Clima. Aqui tem 10 bilhões, 400 bilhões para apoiar a política nacional sobre mudanças do clima. E esse dinheiro vai chegar até as comunidades. Nós temos fundo da Amazônia pelo que eu sei no mínimo 3 bilhões, 200 bilhões de reais que nós que preservamos cuidamos da Amazônia. E tem também a questão da política partidária que o parente falou de manhã. Existe uma cota para indígenas agora que está em discussão. Então vai ter parente concorrendo vai ter dinheiro para apoiar esses parentes para fortalecer a nossa luta política. Quer dizer, dinheiro tem parente. Nós temos que cobrar pelo menos 2, 3, 4, 5% do PIB do Brasil para demarcar as nossas terras indígenas. Se a gente não cobrar esse dinheiro que o presidente Júlio anunciou vai tudo para onde? Para os ruralistas, para os empreendimentos e as nossas demarcações. E a FUNAI que está sem um bilhão só está com pelo menos meio bilhão. Nós precisamos de bilhões também na FUNAI. Por que não falar de um PAC de demarcação das terras indígenas? Se dinheiro tem, temos que demarcar nossas terras indígenas também. Então é isso que eu queria trazer para nós. E nós, advogados indígenas, precisamos também nos preparar cada vez mais porque nós precisamos também ocupar o espaço do poder judiciário. Juízes federais, desembargadores, ministros supremos, promotores de justiça, procurador da república, também indígenas. Só assim, a gente acredita que a gente vai começar a mudar algumas coisas. Eleger nosso representante de vereador, deputado federal, estadual, prefeito, governador e quem sabe um dia presidente da república indígena. É essa a minha palavra. Obrigado.